E vamos deixar o Campeiro pelo seu Rio Grande e afora e pelo Brasil também, Jé! Opa, Jé! Opa, Jé! Opa, Jé! Dou um mangaço bem no meio das orelhas e dou-lhe um brito de ajeita, beijo de infame. Eu fui criado nas estâncias do Rio Grande, domando potro e ajeitando os mal-domados, sempre sozinho sem ter amadrinha dor. Só com os cabelos saia no meu costado, ia pegando na ponta do focinho, me ajudando para não ir no alambrado. A sete dentes ia cortando a virilha e o meu mango ia pegando o cruzado. A sete dentes ia cortando a virilha e o meu mango ia pegando o cruzado. É deste jeito os direitos do Rio Grande, parceiro velho. Pelas estâncias que passei já dobei, de Santo Antônio a São Luís e Boçoroca, uma labrufa pra me arrancar dos arreios, é só que rode um metasmo numa toca. Fica mansinho para o andar das crianças e na garupa carregar minha chinoca, é de sair fechando algum touro ou escorando a culatra de uma tropa. Fica mansinho para o andar das crianças e na garupa carregar minha chinoca, é de sair fechando alguma coisa.